Bem-vindos a mais um vídeo de Beyond the Wayses. Vamos agora falar com esse cidadão idoso. Bem-vindo, príncipe. Sim, já sei de tudo. Isso é seu. Esse anel ajudará muito. E conseguimos um anel. O colar que você achou pertence à princesa Gwyn, sua irmã mais velha. Como sabe, ela desapareceu há 10 anos. Talvez isso signifique que ela ainda esteja viva. É claro, faz total sentido. Ela ainda está viva. Só porque sumiu há 10 anos, pode ser que ela esteja viva. Mas como achou o colar, faz total sentido. Eu tento não achar lógica no jogo. Agora volte ao castelo. Bracelete de prata quer algo de lá dentro. E você deve se apressar para proteger sua família. Então, assim o faremos. E um portal aqui se abrirá. Vamos então para ele. Pronto, deixa eu só chamar Adito aqui, porque posso tomar dano no meio do caminho. E é bom você ir para a próxima parte que vamos, com o máximo de HP possível cheio. Vamos até aqui. Deixa eu derrotar você, porque sim. Ótimo, me dá dano mesmo. Eu te dou dano. Toma isso. Você é prender. Acho que é engraçado esse frame de invencibilidade que eles têm quando vão atacar. É meio esquisito. Tá, eu drogou um coração. Estava esperando dropar algum outro item, mas tudo bem. Também serve. Vamos para cá. Deixa eu derrotar você, porque você vai querer me tacar bomba. E eu não quero que você me tacar bomba alguma. Você não precisa derrotar nenhum desses inimigos. Eu estou derrotando mais porque eu quero itens de cura. Estou precisando de alguns. E para a área que vamos, vamos tomar muito dano ainda. Então é bom fazer... Trazer muitos itens de cura. Tá, vem para cá. E o pior, não poderíamos chamar nenhum summoner lá. Então é bom você ir com muitos itens de cura, porque será só você. Você tem algumas armas infinitas que você pode usar. Aqui, deixa eu só me curar. Pronto. Se você usar a esfera para invocar nesses inimigos grandes, você invoca o Shade. Vamos agora pegar aqui. Isso. Sai. Sai daqui você. E pegamos mais uma gema. Esta é para o Shade. Eu posso te derrotar até, se eu quiser. Vou te derrotar, porque você está aqui me atrapalhando. Então você será eliminado. Pronto, vai derrubar alguma coisa? Não. Pena. Se você segurar o botão A por um segundo, ali ele fica invencível. Então você pode transpassar os inimigos. Mas você descobre que aqui tem algumas coisas. Como por exemplo, esse portal. Então, vamos vir para cá. Opa. Sem me atrapalhar, gente. Sem me atrapalhar. Venho para cá. Isso. Para cá. Vem. Você não. Opa. Ele demora muito para dar essa rasteira dele. Uau. Toma. Para você aprender. Seu inimigo chato. Está aqui. Vamos jogar isso. Você não vai me deixar mesmo. É isso que você está me dizendo. Você não vai deixar. Eu posso te eliminar quando eu quiser. Agora vamos acertar aqui. Aqui nessa área onde esse inimigo está me impedindo. Sai daqui. Sai daqui. Legal que às vezes eu não consigo acertar eles. Mas eles conseguem me acertar sempre. Acontece. Vamos acertar aqui. Para habilitarmos um portal que está nessa área. Sai daqui, cara. Sai daqui. Você já está me enchendo demais. Sai. Vamos vir aqui. Um pouquinho mais para cá. Aí. Conseguimos. Mas com essa quantidade de HP que eu estou. Eu vou tomar muita surra. Agora aqui. Vamos vir muitos inimigos. Já venha girando. Tenta ir para um canto. E tenta fazer eles ficarem. Ao seu redor. Isso. Boa. Pronto. Já foram todos eles. Ótimo. Você tem que ser rápido aqui. Essa parte é uma área bem chata. E o pior é que... Hum. Estou com pouco item de cura. Tá. Aqui você chega perto e volta. Porque esses inimigos eles não vão passar os dois juntos para cá. Deixa eu até jogar. Começar a jogar isso aqui. Começar a enfrentá-los na bomba. Demora mais. Porém é útil. Uou. Estou jogando para cima de mim. Segura aí. Aqui se achar o bonzão. Morreu. Segura essa bomba aí. Presente para você. Presentinho. Ah. Não foi. Só vai se for de cima para baixo. Presentinho. Agora vamos vir outros para cá. Então. Tacou. Vem. Eu poderia jogar essas espadas. Mas eu não vou. Agora você terá que enfrentá-los. Na mão. Tá. Vou recuperar um pouquinho aqui. Sai. Ah. Só consegui acertar um nele. Tá. Oh. Pula ali. Se não pular fica difícil. Pronto. O bom é que eu posso jogar um no outro. Só que ele também pode me acertar. Então. Deixa eu sair de perto. Isso. Agora. Taca aqui. Pronto. Agora é só acertá-lo. Destruir um. Derrota o outro. Ótimo. Agora aqui começa uma parte mais chata. Que terá um baú. Não deixe o baú ser quebrado. E não quebre o baú. De forma alguma. Não quebre nenhum baú. Dessa área. Essa aqui é uma. Dungeon. Vamos dizer assim. Uma dungeon. Pode considerar uma dungeon. Mas ela é uma dungeon opcional. E ela é bem chata. Tá. Aqui eu vou jogar minha bomba mesmo. Não ligo. Segura essa bomba. Essa bomba. Ela causa um dano considerável. Que é bom. E joga o inimigo pra mim. Sai. Agora ele será derrotado. E vai ficar só esse rato aqui. Tá bom. Só esse ratinho. Dá pra eu eliminá-lo. Agora tem aquele primeiro baú ali. Não quebre ele. Agora venha rápido pra cá. Terá alguns inimigos. Vamos tentar te atacar aqui. Já elimine-os. Eles são derrotados em praticamente um único hit. Então, bem tranquilo. Vamos ver pra cá. Espera eles irem. Tem mais um que tá aqui. Mais um. Alguns que estão aqui. Vamos eliminá-los. Pronto. Pega isso aqui. Sempre bom. Vamos pra cá. Sempre que você for nessa cega. Indo às cegas. Você vai utilizando o pulo. E vai atacar. Porque aí. Se eles vierem com alguma investida. Você já derrota eles. Aqui vão spawnar alguns. Tem cuidado. Atraia todos eles pra cá. Você não vai querer que ele quebre. Eles vão fazer de tudo pra quebrar esses baús. Não que os baús sejam... Ô carinha. Pra cá. Vem. Quase. Quebrou o baú. Não que o baú seja o alvo deles. Mas. Eles vão. Acabar. Eles podem acabar acidentalmente quebrando os baús. Pô. Obrigado. Isso ajuda muito. Pronto. Aqui vai abrir. Agora tem esse baú aqui. Vai correndo. E. Já derrota eles que estão ali na frente. Já derrota esses caras aqui. Porque senão. Eles vão derrotar o baú. Eles vão quebrar o baú. Agora fica nessa área daqui. Que o baú ele já tá protegido. Os inimigos eles não vão querer quebrar os baús. Eles podem quebrar os baús. Mas eles não vão querer quebrar. Essa é uma vantagem. Tem aqui. Um acertando o outro. Ótimo. Isso me ajuda também. Um inimigo derrotando os outros. Eles fazem dessa forma. Eles não querem se derrotar. Mas acabam por se derrotar. Ali. Ele vai dropar aquilo. Vamos devagar aqui. Pra essa área. Isso. E agora eles vão começar a aparecer. Vão vir zumbis. Vão vir tudo aqui. Essa é uma área chata. Tá. Vou usar isso. E por enquanto tô sem itens de cura. Lembre-se que os ratos e os zumbis. Eles são fracos contra fogo. Use isso ao seu favor. Vamos pra cá. Joga. Pronto. O zumbi já se foi. Sai daqui rato. Sai. Sai. Aqui você pode jogar isso se você quiser. Você pode aproveitar enquanto tá com a bomba recarregando. Em traspas recarregando. Pra você fazer isso. Enquanto ainda dá pra segurar. Se eu continuar assim não vai dar pra segurar muito não. Sai daqui zumbi. Sai daqui. Pronto. Segure aí a bomba. Ótimo. O zumbi já se foi. Deixa eu pegar esse coração aí. Ele vai me ajudar. Deixa eu tacar aqui essa bomba. Pra causar um pouco de dano nele. E deixa eu me curar. Porque se eu for derrotado. Vou ter que começar tudo de novo aqui. Tá. Derrota ele. Dá um pouco mais de dano. Hum. Tá bom. Eu vou te derrotar na mão mesmo. Demora. Mas. É útil. Vou te derrotar logo na mão. Pronto. Esses dois ratos ainda. Esse aqui dá pra derrotar também. Na mão. Sai. E esse outro daqui. Esse zumbi. Na verdade. Zumbi. Tome. É fogo. Também é fogo isso aqui. Então. Tome. A N. Você aqui. Você é pequeno. Toma. Pronto. Você foi derrotado. Agora poderemos avançar. Tem um baú aqui. Cuidado. Já derrote esses inimigos daqui. As bombas que eles jogam. Tem a vantagem de poder causar dano nos outros inimigos que estão aqui. Então já use. Já use isso. Ao seu favor. Agora aqui com esse lagarto. Usa a espada. Não fica economizando que. Esse lagarto. Ele é chato. E vai te causar muito dano. Ótimo. Ele vai dropar também o item de cura. Que é bom. Os inimigos eles tem uma alta chance de dropar itens de cura aqui. Agora aqui. Vamos derrotar esses daqui. E vão aparecer esses lagartos. Aqui. Eles vão ficar parados. Então. Fique numa extremidade. E você conseguirá causar dano neles. Sem que todos os outros venham. Venham. São muitos jeitos para poder eliminá-los. Outro virá. Ótimo. Venha. Seja eliminado. Mais um pouco. Isso. Foi. Agora deixa eu usar essa aqui normal. Ele vai dropar essa... Esse arco aqui. Que ele é bem útil até. Posso até usar esse. Posso até me livrar desse aqui. Esse aqui. Ela até que é um pouco útil. Serve bastante. Pode jogar neles. Pronto. Agora vou tacar esse daqui. Para causar dano nesses dois. Pronto. Mais um pouco. Explode ele. Venha para cima. Para tomar dano. Toma. E mais um pouco. Isso. Pelo menos ele não desviou. Agora só destruir isso aqui. Agora preciso me curar um pouco. Agora aqui. Cuidado. Vamos para cá. Viram esses inimigos. Eles vão aparecer isso aqui. O bom que você pode fazer. É usar isso aqui. Você taca a bomba. E espera. Fica um pouquinho mais para cá. Pronto. Eles têm chance de dropar isso aqui. É bom para mais para frente. Mas como você não pode usar nenhum summoner agora. Tanto que isso você tentar utilizar. O que acontece é que ninguém aparece. Seria boa dito aqui. Mas não. É só você. Aqui é só você que vai enfrentar. Destruiu ele. Agora para esse aqui. Puf. Já se foi. Agora esse aqui. Joga. Mostra eles. E agora joga a bomba. Zumbi vai vir. Mas. Isso aqui dá para derrotar dessa forma. Agora joga mais uma bomba aqui. Isso. Joga eles para longe. Ah. Joga eles para longe. Agora espera um pouco. Isso. O bom é que ele vai jogando a bomba para lá perto. E ele mesmo não toma dano com isso. Pega isso aqui. Agora vai e chuta ele para longe. O outro ogro não vai fazer nada. Então. É o de menos. Acho engraçado isso daqui. Você pode segurar. Para atacar. E lá se foi a bomba. Agora. X um com o outro. Esse carinha aqui. Ele também é chato. Bom. Consegui. Opa. Eliminar ele bastante. Causar muito dano nele. Toma. Toma. E. Mais um. Mais um e ele será eliminado. Pronto. Elimina esse aqui também. O mais rápido possível. Ótimo. Esse cogumelo vai me ajudar. Para cá. Hum. Agora chegou uma parte chata. Coloque sua adaga. Vem para cima. Você tem que. Tem que. Tancar esse inimigo que ele vem correndo. Que senão. Ele. Quebra. Vamos. Para cá. Isso. Fica de lado. Hum. Ferro. Ele já caiu. Então. Ataca. Dessa forma. Melhor coisa que você pode fazer. Ataca. Os zumbis. Eles. São derrotados automaticamente. Pelo fogo. Então. Aproveite-se disso. Também. Saiam. Ótimo. Muitos deles vão deixar. Esses itens. Essas coisas úteis. Pegue tudo que você puder. Tá bom. Vamos para cá. Vocês voando. Os inimigos voadores. Você tem que derrotar o quanto antes eles. Se você tomar game over como eu tomei. Você tem que fazer tudo de novo. Tudo. E. Você tem que começar com os itens que você não tinha ainda. Então tem que fazer tudo de novo. Bom. Como eu estava na última parte. Eu vou cortar para aquela parte. E aí. Eu já volto. Deixa eu só derrotar esse daqui. Pronto. Eu já volto. Muito bem. Então. Vamos prosseguindo. Vamos fora. Derrotando todos eles. E dessa vez. Eu não irei falhar. Miserávelmente. Em minha missão. Vamos agora. Deixa eu destruir todos que estão aqui. Uau. Muitos inimigos. Aqui tem muitos inimigos mesmo. Então derrote todos que eu conseguir. Quanto antes. Saiam do meu caminho. Já uso isso aqui. Olha o quanto de inimigos que aparecem aqui. Todos para destacar. Eles não dão nem oportunidade. Ah legal. Peguei o item antes de. Deixa eu vir para cá. Sai. Fica andando devagarzinho. Só para me atrapalhar. Sai. Pronto. Estando aqui. Já facilita para mim. Que aí é só. Destruir primeiro esse aqui que está voando. Tá. Quando eu descer ali ele vai parar de me atrapalhar. Para cá. Destruir primeiro eles que estão aqui. Atrapalhando com isso. Opa. Que eu quero esse item. Tá. Deixa eu pegar. Peguei o item. Agora é hora de usar. Eu não quero usar esses cogumelos. Tá. Curar um pouquinho. Sai de perto do baú. Não deixa ninguém chegar perto desse baú. Pega aqui. Pega aqui. Se algum deles chegar perto do baú já era para você. Venham aqui. Fiquem aí. Quase que eu consegui. Aí. Consegui eliminar um. Hora de eliminar o outro. Esses que estão voando uma hora eles caem. Isso. Boa. Agora. Só tacar aqui neles. Já ficou mais tranquilo. Tá. O zumbi já era. Tem um rato ali ainda. Se o rato chegasse mais para cá ele seria eliminado. Pronto. Já tomou o dano necessário. Esse também. Ainda não é o suficiente para derrotá-lo. Eu acho dessa forma mais segura. Ficar aqui. Só jogando as bombas. Porque aí. Os inimigos eles não tem como te acertar. Você está aqui em cima. Vamos ver. Se tiver só esse ratinho já dá para eliminar tranquilamente. Por enquanto só tem esses ratinhos. Mais alguém? Pronto. O baú está intacto. E aqui abriu. Se você falhou e algum baú quebrou. Só vai ter o da esquerda. Vamos no da direita. Pronto. Aqui está. Pegamos a atômica infinita. Agora. Você que eu posso me livrar? Agora temos a atômica infinita. Deixa eu só pegar ela aqui. Não organizou, né? Ah, não. Bom, mas agora temos dois arcos infinitos. Temos o primeiro arco. Deixa eu me livrar desses arcos daqui. Esse daqui. Eu não preciso dele. E agora deixa eu organizar. Esse da... Opa. Equipa. Desequipa o arco. Pega. Pronto. Agora está tudo aqui. Só esse aqui que eu vou pegar de volta. Está aqui que ele fica. Então vamos ver se ele vai para lá. Foi. Pronto. Todos os exames infinitos que temos. A daga aqui. Ela já vem. A daga do Ali. O arco de fogo. A besta de fogo. Besta atômica que pegamos agora. E a nossa bomba hiper que pegamos no vídeo anterior. Todos são os infinitos. Agora temos também a ômega e a atômica. Que são dois itens que por enquanto ainda não estão infinitos. Quer dizer, a atômica ela já está infinita. E a ômega por enquanto não. Por enquanto é uma espada fraquinha. Bom, mas chegamos aqui. Agora temos ela infinita. Podemos usar. Mas eu vou usar essa daqui só porque sim. Para gastar. Gastar. Opa. Sai daqui. Ah. Sério que você vai começar com isso? Já passei por uma parte chata e agora você vem isso. Seja eliminado. Sai daqui, cara. Sai daqui. Eu já passei. Por uma coisa bem pior do que você. Se você conseguir pegar essa... Fazer aquela dungeon. E conseguir pegar esse arco. Meus parabéns. Você passou por uma das partes mais chatas do jogo. Ainda teremos mais. Não se preocupe. Não precisa ficar sentindo saudade. Já já iremos ter mais uma parte onde teremos que fazer muita coisa. Bom, por agora vamos descer aqui. Desce e pula. Isso. Tá, me deixa em paz. Vamos vir para cá. E não, pera. Por cima mesmo. Vamos agora por cima. Temos que adentrar na caverna. Se você quiser voltar para farmar no E-Frit. Alguma coisa. Algo que eu já posso pegar aqui falando nisso. Depois eu pego. Não vale a pena pegar agora o item não. Depois eu posso pegar. Vamos vir para cá para cima. Aqui tem um chamariz do Shade. Então lembre-se dele. Aqui, se você vier para esse lado. Se está precisando de algum item. Tem esses carinhas aqui. Deixa eu soltar ele. Sai daqui, soldado. Sai daqui. Tem esse daqui. Sai. Deixa eu pegar isso aqui. Só para me curar. E aqui, tem esse cara dourado. Esse ogro dourado de ouro. Não sei. Segura isso daí. Eu queria o outro aqui. Deixa eu usar essa ômega logo. Seja derrotado. Uau, são tantos inimigos que o jogo está travando. Deixa eu eliminar logo. Aqui ele vai dropar um alho. E sempre dropa um alho. Deixa eu acabar com vocês. Que vocês estão... Uau, esses inimigos... Vai. Antes que o jogo dê algum problema. Exploda. Tá, vamos para cá. E... Vamos para esta parte. Muito provavelmente não é um jogo que está travando. Isso aí, meu computador aqui. Whatever. Meu console. Uhum. O console. Estou jogando no console. É. Tá, vamos avançando para cá. Nessa área terão alguns zumbis. Você pode ignorá-los todos. Aqui tem essa árvore. Lembre-se da existência dela. Vamos agora avançando para essa parte daqui. Chegando aqui no final. Vamos passar para cá. Virar aqui. Chegou aqui. Shade. Vem. Opa. Shade. Venha. Venha, Shade. Pronto. Shade veio. Não é o... É. Não é meio que obrigatório vir com o Shade, mas... É só para mostrar de novo. Para... Ver ao certo onde é o lugar. Agora vamos vir aqui. Virar nessa área... É, aqui. Sai, sai, sai. Agora vamos ir para cá. Deixa eu só me lembrar onde é que era. Hum... Não era aqui. E não era aqui. Ótimo. Tá, vamos subir para cá. E... Deixe-me recordar o local correto. Para isso que o Shade está aqui. Se não me engano era aqui. Sim. Exatamente aqui. Ótimo. Vamos ativar aqui esse portal. Vir até ele. Chegaremos até essa parte. Onde temos aqui. Mais uma gema para o Shade. Vamos agora para cá. Não vamos pular ainda ali. Por enquanto não. O Shade será útil para nos permitir atravessar ele também. Mas aqui temos coisas ainda. Aqui, nessa árvore, ela esconde um segredo. E descobriremos qual é esse segredo no próximo vídeo. Hum... Eu estou razoável. É, mas tudo bem. Descobriremos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Isso ajuda muito. E até o próximo vídeo de Beyond the Oasis. É. E aí E aí E aí